Falando essa edição de violência, nesta madrugada foi registrado um duplo homicídio no povoado Bom Jesus, em Laranjeiras. Segundo informações, eram por volta de duas horas da manhã, quando homens armados invadiram a residência e efetuaram vários disparos contra o casal que dormia no imóvel. As vítimas não tiveram tempo de reagir e morreram ainda no local. A mulher foi identificada como Roberta Michela Souza Marques, de 35 anos, e o homem Fábio dos Santos, de 32, conhecido como Boró. O casal deixa três filhos. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia.